Olá, boa tarde. Como financiar as campanhas eleitorais de 2018? Esse é o desafio que o Congresso terá de responder até 30 de setembro deste ano. Na Câmara, os deputados votam amanhã a PEC que altera as regras para as eleições do ano que vem. Aqui no Senado, também se buscam soluções para o financiamento eleitoral. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, já disse que não apoia o fundo eleitoral em análise na Câmara. Segundo ele, não é o momento para financiar campanhas com impacto no orçamento. Se tem que criar um fundo, por que não busquemos esse fundo nos dinheiros já existentes, gastos com a política? Programas eleitorais fora de hora, fundações de partidos que podem dar sua contribuição, parlamentares que têm indicações de medidas, de emendas para municípios, dão sua contribuição. Então, é a política cortando na própria carne daqueles que fazem a política. O senador Ronaldo Caiado apresentou uma alternativa que o plenário vai analisar com urgência. A proposta é usar o dinheiro que o governo gasta hoje com a propaganda partidária no rádio e na TV. É uma campanha que será bem módica, é um valor hoje que o governo gasta em torno de mais ou menos 1 bilhão e 500 milhões de reais. Acrescido daquilo que nós colocamos no projeto das multas, que os partidos são obrigados a pagar o Tribunal Superior Eleitoral, isso também seria revertido para este fundo. Então, nós não tocaríamos hora alguma no dinheiro do orçamento. É as pessoas poderem ter essa oportunidade de não ficarem aí dependentes apenas de grande estrutura de marketing político. O senador tucano Aécio Neves defende que empresas voltem a financiar campanhas políticas, proposta em análise na Comissão de Constituição e Justiça. Mas ele acredita que como essa possibilidade é polêmica e foi julgada inconstitucional, não seria aprovada a tempo para valer nas eleições do ano que vem. Na opinião dele, o projeto de Caiado é uma saída. A questão dos 3,6 bilhões de reais de recursos orçamentários, a meu ver, está absolutamente descartada, mas um fundo com receitas dessa desoneração ou com receitas também somadas a ela de emendas parlamentares, pode ser um caminho transitório, porque eu acredito que para o futuro, o financiamento privado em limites mais estreitos, onde não haja um monopólio de uma empresa sob determinada candidatura, possa ser o caminho mais adequado. Mas muitos parlamentares são contra o projeto. O projeto acaba com uma das principais conquistas da luta democrática no Brasil, que é o horário gratuito do TV. Tem que esperar a votação da Câmara. Eles estão discutindo a criação de um fundo público, e esse fundo público depois vai ser decidido por valor na comissão de orçamento. Vai dizer de onde tira, de onde sai. Eu acho que pode sair aqui do Senado, pode sair de emenda parlamentar. Além das novas regras para fundos de campanha e para propaganda eleitoral, também pode ser votado em sessão plenária amanhã o projeto de lei do Senado, que cria um procedimento menos burocrático para a renegociação do crédito rural. E estão pautadas também três propostas de emenda à Constituição. A PEC, que cria o Simples Nacional, aliás, o Simples Municipal, para garantir um tratamento diferenciado para os pequenos municípios, a que transforma a carreira dos agentes penitenciários em uma carreira policial, e a PEC, que proíbe a filiação partidária de integrantes da Justiça Eleitoral nos dois anos anteriores à posse do cargo ou ao início do exercício da função. As reformas trabalhista e previdenciária foram debatidas em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos nesta segunda-feira. A retirada de direitos trabalhistas foi criticada pelos participantes da audiência. A reforma retira e não retira poucos direitos, retira muitos direitos desses trabalhadores. Esses quatro elementos, condições de trabalho deterioradas, negociações coletivas enfraquecidas, organização sindical debilitada e, somando-se, uma dificuldade maior para o trabalhador ter acesso à Justiça do Trabalho e reclamar seus direitos, o que isso vai resultar? Vai resultar num mercado de trabalho enfraquecido, provavelmente com condições de trabalho deterioradas e salários mais baixos, porque os trabalhadores não terão a força suficiente para uma boa negociação com o setor patronal. De formas precárias de contratação, como trabalho intermitente, como já foi citado aqui, e a contratação de trabalhadores como autônomos e microempresários. A falta de um debate aprofundado durante a discussão da reforma trabalhista no Congresso também foi alvo de críticas. Essa aberração que foi essa lei passada, sim, muito rapidamente e sem o devido debate, principalmente na Câmara dos Deputados. Depois já foi salientada aqui a posição lamentável que o Senado adotou, de não rever aqueles pontos que até ficou muito evidente para os senadores que necessitavam a correção. Diálogo social foi tudo o que não aconteceu durante a tramitação que levou à aprovação da Lei 13.467. Os participantes do debate na Comissão de Direitos Humanos anteciparam alguns dos problemas que vêm na proposta de reforma da Previdência. Um casal de idosos aposentados, cada um com dois salários mínimos. O outro falece e o outro não vai ter direito à pensão por morte. Se ele vivia com quatro salários mínimos, a renda familiar, vai passar a viver com dois. Essas regras propostas de tempo mínimo de contribuição e idade irão afastar da aposentadoria 40% das pessoas que hoje estão seguradas pelo sistema, pelo regime geral da Previdência Social. A reforma trabalhista foi para atender o grande empresariado, isso eles fizeram já. Agora eles querem fazer a reforma da Previdência para atender os banqueiros, porque vai na linha de tudo que se analisar ali, que é a privatização da Previdência. O valor das multas aplicadas a pessoas físicas e jurídicas que cometerem ilegalidades no sistema financeiro pode aumentar. A comissão mista que analisa a medida provisória dos acordos de leniência deve apreciar amanhã o relatório da senadora Lídice da Mata. A MP784 amplia a atuação do Banco Central e da Comissão de Valores Mobiliários na punição de fraudes. Pelo texto da medida provisória, o valor máximo da multa a ser cobrada pelo Bacen passa de R$ 250 mil para R$ 2 bilhões. O Banco Central é responsável pela fiscalização e regulação do sistema financeiro nacional. Já o teto das multas aplicadas pela CVM, que atua no mercado de capitais, sobe de R$ 500 mil para R$ 500 milhões. Isso mostra uma gradação maior para o Banco Central, uma flexibilidade maior para que o Banco Central possa exercer exatamente a sua situação sancionadora e punitiva. Isso dá mais celeridade, mais condições e agilidade para que o Banco Central possa efetivamente punir quando houver necessidade de punir os infratores no âmbito do sistema financeiro nacional. A medida provisória também autoriza os dois órgãos a firmar acordos de leniência com infratores. A confissão de culpa e a colaboração nas investigações seriam compensados com benefícios, que vão da redução de um a dois terços da pena até a extinção da punição. A comissão mista que analisa a MP fez três audiências públicas e já recebeu 97 emendas à matéria. No nosso ponto de vista, ela tem problemas, ela merece apuração, ela merece modificação, ela merece atenção especial. Nós temos um grande número de emendas que vêm no sentido justamente de propor a presença do Ministério Público, portanto, de alguma maneira, concordando com a ideia de que se trata de uma investigação que, em última instância, poderá ser caracterizada como investigação criminal. Nós estamos falando de ilícitos administrativos. Se esses ilícitos são administrativos, no âmbito do sistema financeiro nacional, a competência é do Banco Central. Se porventura, para além de ilícitos administrativos, o Banco Central se deparar com indícios de crime, o Banco Central cumpre o que prevê a Lei Complementar 105 e comunica esses indícios ao Ministério Público. A medida prevê que o Banco Central só poderá fechar esses acordos quando não houver provas suficientes que garantam a condenação das instituições ou das pessoas físicas. Além disso, no caso de descumprimento, o beneficiário não vai mais poder assinar novos acordos de leniência no prazo de três anos. A política nacional de saúde bucal pode ser incluída no Sistema Único de Saúde por lei. O Senado já aprovou. A decisão final agora cabe à Câmara dos Deputados. A saúde da boca faz parte da saúde como um todo. Com os devidos cuidados ao longo da vida, seria possível manter os dentes até a chegada da velhice. Mas, infelizmente, no Brasil, não é bem isso que acontece. A cada quatro pessoas no Brasil, isso lá, em 2002, 2003, que tinham 60 anos de idade, a cada quatro, três chegavam completamente sem dentes. 95% do tratamento de dor de dente, digamos assim, necessita de tratamento hedodôntico, tratamento de canal. Dor de dente, às vezes, é um alarme. O setor público não oferecia o tratamento de canal. Desde 2004, o programa Brasil Sorridente ampliou o atendimento bucal pelo Sistema Único de Saúde. Mudou essa ótica de se priorizar populações específicas para se dar acesso a todos os usuários do SUS, desde uma remoção de placa, por exemplo, uma limpeza muito mais simples, até procedimentos extremamente especializados, como são cirurgias, por exemplo, ortognáticas. Todas as áreas do conhecimento da saúde bucal são prestadas, efetivamente, pela saúde pública. O projeto, já aprovado pelo Senado e agora em análise na Câmara dos Deputados, cria a Lei da Saúde Bucal e traz para a legislação o direito ao sorriso. Tem gente, e não são poucos, que para sorrir, coloca a mão na frente da boca. Não é normal perder dentes. Hoje à noite, depois do programa Assunto de Estado, a TV Senado exibe o Cidadania com o senador Humberto Costa, autor do projeto de lei da saúde bucal. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br.tv Obrigado pela companhia e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto